E o caso do Mel está dando o que falar. O DNA do rapper não foi encontrado em um carro na noite do tiroteio. Nessa semana, a corte ouviu e colheu o depoimento do especialista forenses e examinaram a cena do crime. A partir desses testemunhos, talvez veja a maior revelação até o momento, pois foi apresentado evidências de DNA ou falta delas. De acordo com a postagem feita no Instagram no site The Neighborhood Talk, o DNA de Mel não foi encontrado no carro. Além disso, Mel não tinha nenhum riso de pólvora nas mãos naquela noite, o que indicaria que ele não efetou o disparo com a arma de fogo. No entanto, foi revelado que eles conseguiram encontrar o DNA do rapper na maçaneta da porta do carro. Embora, os investigadores só tinham encontrado essas evidências há pouco mais de um mês. O julgamento ainda tem um longo caminho a percorrer. A partir daí, o júri terá que deliberar o que posteriormente levará uma decisão do culpado ou inocente. Se é condenado, Mel poderá enfrentar a pena de morte, tornando esse caso particularmente único. E aí, vocês estão acompanhando o caso do Mel? Comenta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui.